Olá pessoal, bem-vindos ao canal Andréia, apaixonada por animais. Hoje você é meu convidado, minha convidada especial para estar comigo dando um passeio pelo shopping Via Parque. Então, fica comigo aqui, faz essa companhia gostosa. Vamos conhecer um pouquinho desse shopping que eu sempre falo, que shopping cheiroso, gente, cheiroso mesmo. Eu mostrei para vocês de outra vez o Escape 60, muito divertido, muito bacana, para você vir em grupo, curtir. Agora a gente vai passear. Eu ia fazer live, gente, vocês sabem que eu amo fazer live aqui, mas o meu 4G não está funcionando e o Wi-Fi daqui, do shopping, muito fraco. Eu começo a andar e ele trava tudo. Então, o que eu fiz? Parei. Aqui, o Space, o Escape 60, vou dar uma olhada desse lado aqui. Para quem gosta de malhar, tem academia. E agora vamos ver se mudou. Ai, não, ainda é o gorila. Ainda é o gorila. Eu vou tomar um sorbetinho. Ainda é o gorila. O gorila não mudou. Eu gostava mais quando era o dinossauro. Era mais bonito. Aqui para a criançada. Piscina de bolinha enorme. Olha. Ai, gente, queria estar fazendo uma live. Esse negócio de ficar gravando vídeo. Eu preferia live, mas a internet não ajudou. Duas internets que eu podia estar usando, né? 4G e Wi-Fi, mas nenhuma das duas funcionou. Vou mostrar para vocês aonde a minha sobrinha me levou, né? Para comemorar o meu aniversário. Minha sobrinha linda, bebi. Aqui, ó. Nesse aqui, aqui mesmo. Chique, gente. Ela que falou, né? Ela me deu o aniversário. Chique demais isso aí. Ó, fiameta. Eu nunca tinha ido aí, gente. Olha, muito chique. Tudo lá dentro. Olha como que é. Bebi. Me levou aqui para comemorar o meu aniversário. Minha linda sobrinha. Conheço ela desde pequenininha. Na época que eu fazia transporte escolar. Levava a Bianca para a escola. Essa é uma menina que eu gosto muito. Gente, eu queria tanto estar fazendo a live, conversar com vocês, interagir com vocês em tempo real. Mas, internetzinha vacilou aqui. Olha aqui. Espaço domingo. Esse shopping é muito bom. Mais tranquilo para você vir do que o Barra Shopping, sabe? Porque o Barra Shopping, ele é muito lotado. Vocês já viram? Já fiz live lá para vocês. Vocês já viram como que era. O Barra Shopping é muito lotado. Aqui não. Aqui você consegue fazer suas compras com mais tranquilidade. Gente, Polícia Federal, sempre quando eu passo aqui, eu mostro para vocês, né? Para quem quer tirar passaporte no Rio, capital. É aqui, ó. Bem bacana. Olha as criançadas. Vem tudo tirar passaporte para viajar. Vai ser para a Disney, né? Deve ser para lá. Ai, muito legal, gente. Olha esse salão de beleza aqui. Que luxo. Muito luxo, olha. Eu não viro muita câmera não, né, gente? Eu vou... Eu filmo assim, mas imagens, passadamente. Comprar dólar. Trocar dólar. Olha as roupas. Eu já vou descendo, já. Porque eu se encontro com a minha sobrinha. Olha esse... Olha esse... Essa barbearia, gente. Que lindinha. Olha. Vou mostrar para vocês. Olha que delicadeza. Barbearia. Os homens agora também... Os homens também agora se cuidam, gente. Não é só as mulheres que têm aqueles salões lindos e maravilhosos, não. Os homens também, né? Os homens também se cuidam. Eu já estou na parte de cima, tá? Do shopping. Depois eu vou ali tomar um sorvete. Hoje eu não vou lanchar aqui não, porque... Antes de eu vir para cá... Eu comi. Comi bem, para falar a verdade. Agora eu só quero tomar um sorvete só. Somente. Agora eu vou pegar a escada rolante e vou lá para a portaria. E se encontro com ela. Ia ter um negócio de natureza aqui, mas eu não estou achando. Eu vi a placa. Só sei lá no primeiro piso. Não sei. Ainda vou lá. Porque assim que eu cheguei no shopping, eu já vim aqui para a parte de cima. Eu vou ver. Ok? Vamos lá. Para cá tem o cinema, que eu não passei na porta do cinema, mas o cinema é ali. Porque a gente está... Vou voltar para... Voltar. Porque eu vou lá para a saída D. Ou para a saída A. Uma das duas que ela vai estar. Para não voltar. Agora eu não me perco mais aqui no Via Parque, não. Agora eu já consigo andar isso aqui tudo sem me perder. Já tem a direção, né? Porque antigamente eu ficava... Eu perdi assim a direção. Se era para frente ou se era para trás, onde eram as coisas. Mas lá no Barra Shopping, eu sempre me confundo tudo lá. Mas depois eu me acho. Assim, demora, mas eu me acho. Porque o Barra Shopping é enorme, né, gente? O Barra Shopping, ele é... Ele dá uns... Ih! Dá uns cinco. Seis. Desse shopping aqui. Ou mais. Muito grande. Ainda tem a parte do New York City, né? Que aí deixa maior ainda. Então é muito grande. Então eu... Eu me... Lá eu me confundo toda. Mas por aqui não é muito. Por aqui eu... Eu... Faço direitinho. Tudo direitinho. Acho direitinho. Então eu queria estar fazendo uma live com vocês. Poxa vida, queria. Queria. Não é mais. Mas não deu. Então vai... Vai vídeo gravado mesmo. É... Olha. Ai, que shopping cheiroso, gente. Que shopping cheiroso. O banheiro daqui. O banheiro daqui tem um cheiro. É um perfume. Mas é tão forte. Que eu fico sempre com alergia quando eu vou no banheiro daqui. Dá coriza na hora. Mas é cheiroso, tá, gente? É muito cheiroso. É porque eu sou alérgica. Então, pra mim, dá... Olha o elefante. Pra mim, dá... Dá coriza por causa disso. Por causa da... Da alergia. Mas é muito cheiroso. Muito cheiroso. Eu já fui em shoppings. Em vários shoppings. Mas o shopping mais cheiroso que eu já vi é esse aqui. Nem o Barra Shopping é tão cheiroso como esse shopping aqui. Ele cheira bem. Cheiro bom. Sabe? Gostoso. Passa mais lojas assim. As lojas são cheirosas. Ah, eu amo esse shopping, gente. Eu amo. Via Parque. É um dos shoppings que eu mais gosto. E eu te recomendo vir aqui. Tá? Tem coisas caras. Tem coisa barata. Tem pra tudo aqui. Aqui não é só pra quem tem... Tá lá dando em dinheiro, não. Pode vir também. Quem não tem. Pra passear. Tomar um sorvete. Hoje mesmo. Eu vou tomar sorvete. Vou sentar. Ou aqui no McDonald's. Ou lá em cima no Burger King. Um dos dois. Ai, gente. Eu pensei que já tivesse já. Isso aqui, ó. Big Green. Eu pensei que já ia ter inaugurado. Nossa Fazenda já existe em breve. Aqui no Via Parque. Uma experiência mesmo no meio da cidade. Ai, que tédio. Eu pensei que já estivesse funcionando já. Pra mostrar pra vocês. Mas não está. Sacanejam isso, gente. Puxa vida. Olha os quadros, gente. Lindo, gente. Olha. Lindo. Olha o preço. Olha o preço. R$ 1.699. E aquele ali. R$ 900. Olha esses. Lindo. Ai, eu amo o quadro. Olha aqueles lá de cima. Ah, lindos. É, gente. Eu pensando que... Deve ser aqui, né? Onde está essa... Deve ser aqui nesse espaço aqui que vai ser. Ai, gente. Pensei de verdade que já estivesse inaugurado. Busca sabores cada momento. Será que vai ser... É, vai ser grande. Olha, gente. Olha, vai ser esse espaço todo. Olha como vai ser grande. Diversão sustentável para criançada. Será que vai ser como, gente? Estou curiosa para saber. Em breve é aqui. Vai ser aqui mesmo. Green Green. Vou procurar no Instagram para saber como que vai ser isso. Be Green Far. Ah, vou procurar no Instagram para poder ver o que é isso. Bem, eu acho que a minha sobrinha vai vir aqui pela saída A. Não sei. Eu acho. Eu acho. Olha como está a noite aqui no Rio. Hoje é segunda-feira, gente. Hoje é 27 de maio de 2019, tá? 27 de maio. Segunda-feira. Rio de Janeiro. Então é isso aí. Vou encerrar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, não se inscreve. Já curte, já compartilha. Deixa aquele teu like bonitão, hein? Um beijo. Fiquem todos com o Senhor Jesus. E até os nossos próximos vídeos. Deixa eu mostrar só para vocês antes de terminar o gorilão aqui de baixo. Para quem ainda não viu, né? E para quem já viu, vê de novo. Vou mostrar para vocês ele. Ele está ali, ó. Ah, eu gostava mais quando era o dinossauro. Muito mais bonito. Olha lá. Ele lá. Olha ele lá. Cadê? Vou filmar ele de frente para vocês. Terminar a live aqui. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.